Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito a Outra Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre SunMap. É a nova máquina da SunMap On, é lançamento. SunMap On, a nova maquininha que a SunMap lançou e nós vamos falar as taxas. Como usar essa maquininha? Se precisa de celular para usar ela, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a SunMap lançou então a sua nova máquina de cartões de crédito a SunMap On. Nela aceita os melhores cartões de débito e crédito direto na maquininha SunMap. Não necessita então de um aparelho de celular, é direto mesmo na maquininha. Tem a opção aqui de você inserir o cartão e aí você poderá usar Visa, Master, Elo, Hiper, Car, Hiper, direto na maquininha SunMap. Eu vou fazer um teste para vocês verem aqui, mas antes deixa eu mostrar para vocês como que vem embalado a maquininha. Então ela vem nesta caixa, achei muito legal a caixinha da SunMap, né? E tem desconto, hein? Igualzinho estamos vendo na TV agora no nosso canal. Quem é inscrito do canal e quiser pedir a sua maquininha SunMap, terá um link embaixo do vídeo. Você vai ganhar 5% de desconto para você adquirir a sua SunMap On, tá? E aí tem aqui o adesivo para você pregar na sua loja, na onde for. Visa, Master, Elo, Hiper, Hiper, Car, né? Tá aí para vocês o manualzinho de uso, vem para vocês aqui então o carregador também e dentro da caixinha, né? Você está vendo aqui, vem aí o espacinho de pôr a maquininha. E vou colocar de volta aqui dentro, ó. Pronto. Então está aqui a nossa caixinha da SunMap. É bonitinha, está aqui. Bonitinha mesmo, né? Ela é branquinha com o logo da SunMap. Dá para vocês verem, ó. Aí, ó. Eu nem tirei o adesivo ainda da minha SunMap, mas vamos tirar para poder ficar tudo certinho, né? Então vamos aí testar a maquininha SunMap. Então, eu vou usar aqui o meu cartão C6 Bank, tá? Eu vou usar o débito, depois eu uso o crédito para a gente ver se passa tudo direitinho, tá certo? Então eu vou usar o meu cartão C6 Bank. Lógico, aqui não aceita contactless ainda, então eu vou inserir o cartão, tá bom? Pedindo aqui crédito ou débito. Dá para vocês verem, ó. Débito ou crédito. E agora eu vou colocar, então, primeiro o crédito, tá? Então, junto comigo, vocês podem ver aí, ó. Eu vou manusear para vocês verem aí, ó. Então pede agora a função crédito e pede, então, o valor. Vou digitar o valor aqui para vocês verem. Crédito à vista ou crédito parcelado. Então, pede o valor, tá? Vou colocar aqui um real, primeiramente, no crédito e pede a senha, tá bom? Então eu vou digitar a senha aqui. Pronto. Ó. Ok? Aprovado, né? Retire o cartão, aprovado, ó. Dá para vocês verem, ó. Certo? Eu vou tirar o cartão. Está pedindo, então, para digitar o número do celular para enviar o comprovante para o celular. Eu não vou digitar, não. Eu vou cancelar, que o cliente não quer, por exemplo. Eu cancelo, volto à operação novamente. Se eu quiser ver o menuzinho das vendas, então eu clico com a setinha para cima e vai aparecer para mim o menu pedindo configuração, cancelar venda, reenviar o recibo relatórios de venda, tá? Eu quero mostrar para vocês o relatório de venda. Depois eu vou cancelar essa venda para vocês verem como que cancela também. Então eu vou descer com a flechinha aqui, ó. Ó. Reenviar recibo. E relatório de venda. Vou clicar no verdinho, ó. Para vocês verem. E vai mostrar lá R$1,00 dia 16 do 9, e aí aparece a minha transação no crédito. Está vendo lá, ó. Eu já fiz um cancelamento, então está mostrando aqui como que aparece o relatório. Então tem R$1,00 aqui, constando que é esse que eu passei aqui agora. Tá bom? Agora eu vou cancelar para vocês essa transação para vocês verem como que funciona. Então agora eu vou cancelar para vocês verem. Então eu vou clicar aqui no menuzinho de novo. Olha aqui, que legal. E vou pedir para cancelar venda. Então, ó, cancela a venda. Ó, para vocês verem. Insira o cartão. Então eu vou inserir o cartão. Cartão inserido, tá? E agora eu vou clicar crédito. Simples assim, a compra será cancelada. Dia 16 do 9, ele mostrou. Olha para vocês verem, ó. Cancelamento refetuado com sucesso. Tá bom? Cancelamento, transação estornada. Remova o cartão. Então, estornou minha venda. A venda, então, foi cancelada. Não tem mais nada constando aqui. Se vocês quiserem ver realmente o relatório de venda, vocês vão ver aí a dia 16. Não consta mais nada. Tá vendo? Então, eu usei a transação no crédito. Agora eu vou usar no débito para vocês verem. Inserir o cartão é bem rápido. Eu achei bem simples essa operação da SumUp. Tá? Então eu vou colocar agora R$1,01 para não bloquear o cartão e pede no débito a minha senha. Tá bom? Digitei a senha. Pede, então, agora para guardar. Processando. Aprovado. Tá? Olha que legal. Aprovou. Pede o celular. Não quero também. Pronto. A venda foi concluída. Então vocês viram que eu fiz uma venda no crédito. Cancelei a venda. Passei no débito. Essa eu não cancelei no débito. Tá? Então vocês viram que dá para cancelar aí e passar a venda normalmente. Eu achei muito rápido, fácil e a rapidez que é a transação. Tá? Então eu achei muito rápido mesmo. Esse foi um dos benefícios que eu achei dessa maquininha. Da velocidade de cancelar, de passar a maquininha muito rápido. Tá? Agora vamos ver as taxas dela. Vamos ver, então, qual é a promoção desta maquininha que é lançamento a SumUp On. Tá bom? A maquininha On, então, ela sai 12 parcelas de R$19,90 sem juros. Tá? R$238,80 em 12 vezes sem juros. Ela já vem com o chip 3G e com o plano de dados grátis. Além de você poder conectá-la via Wi-Fi. Tá ok? Durante três meses você tem aí a promoção 1% no crédito à vista e no débito. Tá? Então vai pagar apenas 1% e depois nós vamos passar as taxas quais serão. Tá bom? O dinheiro cai em um dia. Então passou aqui e em um dia está na sua conta o dinheiro da SumUp On. Vocês estão vendo esse link aqui embaixo do vídeo? Então esse link vai ficar embaixo do vídeo. Clicando nele você vai ser levado para uma nova página que é essa que está na tela do vídeo que é pronto para aumentar suas vendas com a SumUp. Tá? Então você vai clicar em pedir a maquininha. Você recebeu 5% de desconto na primeira maquininha SumUp. Tá? Então basta você criar a sua conta que você vai ganhar com esse link que eu dei para vocês 5% de desconto. Tá bom? Só 1% de taxa nos primeiros três meses. Nas vendas de débito e crédito à vista até completar 20 mil reais em vendas. Tá? Pagamento em um dia. Receba direto na sua conta bancária. E ela não tem aluguel. Tá bom? Então gente, vamos usar as taxas então. Plano econômico, uma parcela por mês. Então quanto paga a vista 3.1. Loja depois de passar os três meses da promoção. Em duas vezes a 12 vezes 3.9. Tá? Por exemplo, três parcelas os depósitos serão em 30, 60 e 90 dias. Plano antecipado, né? Como você recebe em uma única vez. Quando recebe. Então um dia. Então a vista está aí as taxas em duas vezes. Três vezes de 4 a 12. Tá? Adiciona-se 1.5 a cada parcela em 12 vezes. Tá bom? Então está aí as taxas para vocês. O legal que eu achei dessa maquininha realmente foi. A velocidade que teve para fazer a transação nela. E o design da maquininha que eu achei muito bonito. Além de tudo isso que eu já falei para vocês. A bateria da SunMap On. Ela dura o dia todo. Tá? Então é uma super maquininha. Uma super bateria que tem aí na SunMap On. Então a maquininha pode chegar aí para você em até 15 dias. Sem cobrar nada para entregar a maquininha SunMap On. Esta que eu mostrei para vocês. Lançamento aqui no canal. Tá? Então ela vem já com o chip 3G aqui instalado. Com o plano de dados grátis. E o Wi-Fi grátis também. Tá bom? Muito legal. Moderna. Achei. Eu não conheci a SunMap. Tá? E está aí para a gente aqui no canal. A SunMap On. Lançamento da empresa SunMap. Aqui no canal. Cartões de crédito. Alta renda. Pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Rodrigo dos Santos. Um grande abraço. Rafael Levi. Um grande abraço para você também. Fábio dos Santos Soares. Tá feliz, hein? Um grande abraço para você também. Lucia Almeida. Um grande abraço para você também. William Leal. Rio de Janeiro. Marcos também do Rio de Janeiro. André de Campinas. Um grande abraço para vocês também. Pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Um grande abraço para vocês. Tchau. E aí